Qual é o seu pecalach? Certa vez uma pessoa começou a reclamar com Deus Altíssimo, o meu pecalach é muito grande e pesado Deus enviou um anjo O anjo lhe disse, vou te levar ao céu Chegando ao céu, o anjo abriu um armazém enorme cheio de pacotes E disse ao homem, você tem um minuto, pegue o pacote que quiser O homem passou uma vista rápida em todos os pacotes E viu um pacote bem pequenininho enfiado no meio de alguns pacotões Pegou rapidamente o pacotinho, o tempo expirou e ele voltou ao anjo Agora leia o nome atrás do pacote, disse-lhe o anjo Para a surpresa do homem, o nome atrás do pacote era o seu O homem entendeu que o seu fardo era o menor de todos E mudou a sua forma de encarar a vida e de se relacionar com Deus E você, está satisfeito com o seu pecalach? Narração, Paulinho Rosenbaum Apoio E lembre-se que é a Hashem, Deus, quem te dá a energia para prosperar